Circuito G... Sou professor Alexandre Evangelici e nesse vídeo vou abordar exatamente isso. Trouxe um estúdio de 2013, de Paola e colaboradores, que analisa os efeitos do circuito de alta intensidade, comparado com o circuito de baixa intensidade, comparado com a endurance. Então eles compararam três situações, circuito de alta intensidade, circuito de baixa intensidade, o tradicional, e o trem de endurance na composição corporal e outras variáveis aí. Mas eu peguei composição corporal, que é o que nos interessa, é a estética. Bom, protocolo. 58 participantes sedentários com média de idade de 60 anos, divididos em três grupos. Vamos começar de baixo pra frente, de baixo pra cima, perdão. O endurance, 30 a 40 minutinhos de bicicleta, 50% da frequência cardíaca de reserva, mais quatro séries de 20 repetições abdominal. Então protocolo contínuo constante. Os circuitos de baixa intensidade, eles faziam 15 repetições máximas, alternadas por 8 minutos de bicicleta, a 50% da frequência cardíaca de reserva. Então era uma coisa contínua constante. Treino, um exercício de força, 8 minutinhos. Exercício de força, 8 minutinhos. Exercício de força, 8 minutinhos. Só que no modelo tradicional, com alto número de repetições, intensidade mais baixa, a carga mais baixa. Agora, o HICT, que é o circuito de alta intensidade, eles faziam um esquema de rest-pause, então eles colocavam um trem dentro de outro. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o rest-pause, tem lá no meu canal do YouTube, um método, né, a abordagem do método rest-pause. Acessa lá e aproveita, se cadastra no canal. Bom, 6 repetições máximas com 20 segundos de pausa. Isso é o rest-pause. Então eles pegavam, por exemplo, vou mostrar lá, tem o puxador frente. Eles faziam 3 séries de 6 repetições máximas no puxador frente. Então ele fazia uma série de 6 repetições máximas, descansava 20 segundos, uma série de 6 repetições máximas, descansava 20 segundos, uma série de 6 repetições máximas. Terminou, ele ia para o aeróbio. No aeróbio ele também fazia 8 minutos. Só que, diferentemente dos circuitos de baixa intensidade, eles faziam 1 minuto a 75% da frequência cardíaca de reserva, uma intensidade alta, e 3 minutos a 50% da frequência cardíaca de reserva. E eles repetiam tudo isso 3 vezes. Tanto no circuito de baixa intensidade, só que a metodologia é diferente, como vocês viram, como no circuito de alta intensidade, que usou o rest-pause, eles faziam tudo 3 vezes. Eles fizeram análise da composição corporal, os treinos eram realizados 3 vezes na semana, com duração de 50 minutos, e o estudo todo durou 12 semanas. Dá uma olhada nos exercícios utilizados. Então, o puxador frente, o pec-deck, elevação lateral, leg press e abdômen. Então, no rest-pause, como é que era a metodologia? 6 repetições máximas, descansa 20 segundos, 6 repetições máximas, descansa 20 segundos, 6 repetições máximas, jogava o aeróbio intervalado. Pec-deck, 6 repetições máximas, descansa 20 segundos, 6 repetições máximas, descansa 20 segundos, 6 repetições máximas, jogava o aeróbio no meio. E assim sucessivamente. Eles repetiram 3 vezes todo esse processo. Já no circuito de baixa intensidade, eles faziam 15 repetições máximas, aeróbio. 15 repetições máximas, pec-deck, aeróbio. 15 repetições máximas, elevação lateral, aeróbio. E repetiam isso 3 vezes também. Ok? Bom, vamos ver os resultados? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Peso corporal, fat mass, massa gorda, lean body mass, massa magra, circuito de alta intensidade, circuito de baixa intensidade, endurance. Pré-pós, diferença significativa. Pré-pós, diferença significativa. Pré-pós, diferença significativa. Vamos dar uma olhada. Primeiro, um circuito de alta intensidade. Peso corporal. Hum, não teve diferença em tudo. Ok? Mas vamos ver o que significa esse asterisco. Significa que o trem de alta intensidade, ele reduz mais peso corporal do que circuito de baixa intensidade. E isso também acontece na massa gorda, e isso também acontece na massa magra. Só que massa magra, eles tiveram mais ganho no circuito de alta intensidade do que de baixa intensidade. O que que é essa bolinha? Quer dizer que o circuito de alta intensidade gera maior perda de peso do que o endurance. O circuito de alta intensidade gera maior perda de gordura do que o endurance. E é bacana, é melhor do que o endurance. E essas duas bolinhas, o que querem dizer? Essas duas bolinhas querem dizer que o circuito de alta intensidade, ele gera mais ganho de massa magra do que o endurance. Até isso é em segredo, não é? E agora vamos dar uma olhadinha no circuito de baixa intensidade. Tem um hashtag aqui que quer dizer. Ah, quer dizer que o circuito de baixa intensidade, ele gera um ganho de massa magra maior do que o endurance. E por fim, ele também, ele gerou pré e pós diferenças significativas. Então o circuito de baixa intensidade reduziu o peso corporal e reduziu massa gorda. Só que em menor grau do que o circuito de alta intensidade. E aí por fim, você tem o endurance, que ele promoveu uma redução de peso corporal e reduziu uma perda de massa gorda. Porém, ele foi inferior aos outros dois métodos de treinamento. Então veja, moral da história, circuito de alta intensidade é uma boa ideia. Eles trabalharam com indivíduos sedentários. A gente só precisa tomar cuidado, né? Com o desagio de carga e de repente eles podem sentir muita dor muscular. Mas o circuito de baixa intensidade, ele tem suas vantagens, é claro. Mas quando comparado com o circuito de alta intensidade, ele deixa um pouco a desejar. E fica a seu critério? Quando usar o de baixo ou quando usar o de alta intensidade, o importante é se movimentar e fazer exercício. Quero deixar os meus contatos. Curte aí se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, faz comentário. Eu procuro responder a todos os comentários. Se você tiver dúvida, manda um e-mail pra mim no contato. arrobaalexandrealevangelista.com.br e vai lá na minha conta no Instagram e também me segue lá. E se você de novo gostou, curte aqui, comenta, compartilha com os amigos. Vamos deixar a informação chegar pra quem realmente precisa. Marca seus amigos também pra que eles mostrem isso pra outros colegas e pros alunos em geral, pros nossos clientes. Acesse lá www.hipertrofiatotal.com.br Deixa seu e-mail e depois confirma na sua caixa que eu vou te mandar um e-book bem bacana com dicas adicionais sobre hipertrofia. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.